E hoje falando do sono do bebê que é fundamental para o seu desenvolvimento para que seja saudável, né? Então para a gente entender como que ele pode ajudar ou atrapalhar a vida da criança, é muito importante que a gente entenda como que, quais são as regras, o período que o bebê deve, a quantidade de horas que o bebê pode dormir de dia, não pode. Quem vai explicar tudo isso para a gente é a doutora Raquel Souto, que participou no último sábado do Viver Bem e mais uma vez traz esses esclarecimentos aqui para a gente. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Renata? De volta! Eu até brinco, gente, que a doutora Raquel é a minha pediatra. Aos 32 anos eu tenho uma pediatra. E queria agradecer, viu, aqui, aliás, para todo mundo aqui que está nos acompanhando, toda a sua disposição em me ajudar e me acompanhar, viu, durante esse período. Ah, não foi isso. Eu fico muito feliz pelo seu retorno. E, assim, acho que agora não preciso mais chamar a Luana de Renata. A Renata já está de volta. Fico muito, muito feliz pelo seu retorno. Doutora, as queixas em relação ao sono infantil, elas são muito comuns nos consultórios? É muito comum, Renata, muito comum. É uma coisa, assim, que eu tenho muita queixa. Os pais não sabem como relacionar com o sono das crianças. E, assim, não sabem como se portar. E a gente, principalmente no puerpério, a gente tem uma mãe com uma família nova, com uma criança, um bebê pequeno, que não dorme. E tem toda aquela, toda aquela, né, confusão ali de puerpério. E ali a gente começa a colocar manícias, vícios, lindo. E a gente tem uma criança que muitas vezes não dorme, não consegue, os pais não conseguem dormir. E, realmente, assim, é uma queixa importante. E é uma coisa que angustia, né? Porque, assim, a gente precisa dormir. Então, assim, é uma coisa que acontece muito, é uma queixa que acontece muito no consultório. Existe uma regra sobre o sono dos bebês? Uma quantidade de horas? Se eles podem ou não podem dormir durante o dia? Eles tanto podem quanto eles devem dormir. Os bebês, em torno de um mês a dois meses, eles dormem. Existe uma tabela, até depois deixo no Instagram, que foi uma tabela que a gente falou no Viver Bem no sábado, que diferencia, né, a quantidade de horas que a gente disponibiliza, né, que a criança precisa. Um bebê de um mês, dois meses, mais ou menos, eles precisam de 14 a 15 horas de sono. Então, assim, eu não consigo fazer isso só no período noturno. Eu preciso com que a criança também durma de dia. Um sono de dia de qualidade é um sono da noite de qualidade. Então, essa falsa ideia de que a gente tem que deixar a criança acordada de dia para ela dormir à noite, isso está completamente errado. Na verdade, a gente faz efeito ao contrário se isso acontecer. Mas a gente deixa a criança dormir quando o sono vem, ou é bom estabelecer ali uma rotina de um horário pré-determinado para que esse bebê durma durante o dia, por exemplo? Assim, eu falo que a rotina para os bebês menores de três meses, sem pôr uma rotina, é muito difícil, né? Às vezes, a gente consegue, consegue, mas, assim, é uma coisa que é antifisiológica. Então, eu falo o seguinte, a gente tem que prestar a atenção nos sinais que os crianças mostram para a gente. Se começa a ficar um pouco mais sonolento, um pouco mais irritado, abrir na boca, a gente já coloca ele para dormir. Não para dormir, né? A gente já coloca ele naquele ambientezinho dele, ou no berço, ou no carrinho, para ele se autoaprender a animar. Se a gente começar a fazer isso logo quando é um recém-nascido, é melhor. E, assim, eu não estou falando para deixar nenhum bebê chorando. E eu sou totalmente contra, até porque, assim, o choro do bebê é uma manifestação que ele dá para a gente. Então, assim, se o bebê chora, você tem que acudir. Então, assim, esse negócio de a gente deixar o bebê com sono, com chorando, e deixar lá até ele adormecer, isso eu não concordo, e os estudos falam também que não. Mas, assim, a gente aproximar sempre uma rotina, mais ou menos no mesmo horário. Mais ou menos, eu vou botar às nove da manhã, mas eu posso adaptar, nove e meia, dez horas, isso tudo vai conforme o seu filho apresentar para você. Eu acho que o maior medo das mães é ver o relato daquelas onde a criança, o bebê, ele troca o dia pela noite. O dia pela noite. Isso é normal, doutora? Então, assim, isso é normal, tá? No primeiro mês de vida é mais normal ainda, por quê? Por conta da amamentação. A gente sabe que a produção da prolactina, que é o hormônio da amamentação, ele funciona mais à noite. Então, por isso que os bebês ficam mais acordados à noite. Obviamente que conforme eles vão crescendo, isso vai mudando, né? Mas, assim, que isso acontece, acontece sim. E o bebê, quando nasce, ele não tem noção de dia ou de noite. Então, o que você tem que fazer? Quando você tem um sono do dia, você tem que deixar a sua casa normal. Luz normal, barulho normal. As crianças têm que entender que aquele ali, aquele momento é o dia. Porque se você fechar o quarto, deixar tudo escuro, ele pode ter a falsa sensação de que é noite e de dia ele vai ficar acordado. Então, assim, são coisas que a gente ajusta. É muito difícil a gente deixar um programa, um treinamento, sabe? Assim, você não é muito individualizado. Então, a gente consegue dar algumas dicas para os pais e a família conseguir se adaptar melhor isso. Porque, assim, criança que não dorme é muito complicado. É verdade. Bom, olha que bacana, doutora. A gente acabou de receber aqui um questionamento direto de Ariquemes através do nosso WhatsApp, né? Tem uma telespectadora fazendo questionamento sobre o sono do bebê. E é a Amanda que colocou aqui. Boa tarde, meu nome é Amanda Oliveira, sou de Ariquemes. O meu filho tem três anos. Quando ele não dorme à tarde e brinca muito durante o dia, ele chora no sono da noite e reclama de dor no pé. Será normal, doutora? Então, é o que eu faço. Eles precisam do sono do dia e do sono da noite. A tranquilidade do sono da noite vem no sono do dia. Então, assim, ele tem três anos. Ele tem três anos e, geralmente, ele precisa aí de uma quantidade de sono em torno de 12 horas, mais ou menos, 12 a 13 horas. Então, se a gente parte do pressuposto que ele vai dormir 10 horas à noite, ele não consegue suprir isso durante o dia. Então, uma criança de três anos é o ideal que ela tire cochilos curtos durante o dia. Se ele não consegue tirar cochilos curtos durante o dia, ele tem um sono noturno muito agitado. Ele é uma criança que acaba sendo muito agitada e acaba manifestando, falando, estou com dor em tal lugar. E, às vezes, assim, a dor é porque ele brincou demais. Então, assim, a gente tem que reavaliar isso. Mas, assim, o que eu quero deixar aqui, que é importante que as crianças tenham o sono do dia e o sono da noite. Certo. Então, agora eu queria tirar aqui algumas dúvidas, né? A gente tem muitos mitos e verdades sobre o sono do bebê. A gente vai colocar na tela, então, para a doutora Raquel já ajudar. A gente já entender um pouquinho mais deste assunto e acalmar o coração das mamães. Doutora, a criança, para dormir à noite, não deve dormir de dia? A gente acabou de falar mais ou menos sobre isso, né? É, porque, assim, isso é totalmente mito. A gente precisa que a criança tenha o sono do dia para ela ter um sono tranquilo da noite. Obviamente que o dia são sonos mais curtos, né? São períodos mais curtos e a noite mais longos. Mas, assim, ela precisa dormir de dia. Certo. Mais um mito ou verdade na tela aqui do nosso Câmera Mais. Tudo bem cochilar na cadeirinha do carro ou musical, doutora? Então, da cadeirinha do carro e da cadeirinha musical. A gente está vendo aí, recentemente, que essa cadeirinha musical foi suspensa em algumas localidades por conta da asfixia posicional. que a criança dorme e acaba pendendo com a cabeça e entrando asfixia. Então, assim, não é legal ela dormir na cadeirinha musical, na cadeirinha de balanço, tá? Mas o carro, às vezes, ele pode ser um artifício bem bacana, principalmente para as crianças maiores. Obviamente que, assim, não é uma rotina que a gente tem que fazer, até porque, assim, a gente relacionar o som a uma volta no quarteirão, a gente acorda num transtorno gigantesco para a família. Mas, assim, é uma possibilidade, né? Se está naqueles momentos, aquelas semanas bem conturbadas, então a gente bota o bebê ali para dormir, que é o que a gente fala que é o cochilo. Às vezes, aquele cochilo das 4 horas da tarde, 3 e meia da tarde, para a criança diminuir. E o potencial do sono, jantar, tomar um sono tranquilo à noite. Às vezes, vale sim. Virar um vício, né? Mais um mito ou verdade na tela aqui do nosso programa. Então, para a doutora Raquel Souto responder para a gente. Esse é bem interessante. Cama compartilhada prejudica o sono do bebê? Mito ou verdade, doutora Raquel? Então, isso é polêmico, né? A gente tem uma polêmica gigantesca com a cama compartilhada. Eu falo o seguinte, a gente precisa ter uma casa segura, né? Uma coisa que eu super defendo, eu super falo em rede social, essas coisas de casa segura. Quando a gente tem um recém-nascido, que dorme com os pais, a gente tem risco de queda, né? E assim, a cama compartilhada não é para todo mundo. É para algumas pessoas. Vamos supor, fumante, quem tem família fumante, não pode dividir. As que fazem uso de medicamento também não pode. Então, assim, só que eu falo o seguinte, se você consegue dormir compartilhando a cama com todos, e tendo uma certa segurança... Por que eu falo uma certa segurança? Porque o bebê de um mês, ele acaba que ele não rola ainda, né? Um mês, dois meses não rola. Mas, assim, você tem que ter um espaço que você também precisa dormir. Então, eu falo sempre o seguinte, a cama compartilhada, se está bem para a mãe e para o pai, que, assim, a mãe e o pai também tem que ter aquela coisa do casal, enfim, que às vezes a criança pode ser contraindicada. A gente só precisa realmente ter atenção com relação à segurança da cama compartilhada e aquela questão da amamentação também. Porque, às vezes, assim, está no B, na cama, e dá o pé e acaba que a mãe não dorme. Então, assim, são coisas que a gente precisa ter atenção. Mas eu falo o seguinte, que o sono é o momento de maior vulnerabilidade da criança. Então, quanto mais apego a gente dá para essa criança, mais de uma criança confiante a gente tem. Então, assim, é bastante importante isso. E a cama compartilhada pode, dependendo da situação que você tiver, né? Se for uma coisa confortável para você, tudo bem. Se for com segurança, tudo bem. Tá certo, então. Esse foi o tema do último sábado, né, do Viver Bem, o sono do bebê. A doutora Raquel, inclusive, apresentou uma tabela que vai disponibilizar também no Instagram para quem ainda tem dúvidas sobre o sono do bebê. Certo, doutora? Qual é o seu Instagram? Isso, meu Instagram é doutora Raquel Solta. Eu vou disponibilizar a tabela. Porque, assim, as mães e os pais vão ter noção, né, do quanto que o filho está dormindo. É importante a gente ter essa informação. Tá bom? Tá bom. A gente quer agradecer mais uma vez, viu? Obrigada. Tá aí, você de casa que não pôde prestigiar aí no último sábado, Viver Bem, falando sobre o sono do bebê. Ele está disponível no nosso canal no YouTube, o canal SIC TV. A gente coloca todos os temas. Aliás, tudo que é produzido pela SIC TV está disponível no nosso canal, tá? YouTube, canal SIC TV. Este foi o quadro Viver Bem. Tchau, 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 tchau.